E no domingo o município abriu a campanha de vacinação para pessoas com 47 anos ou mais sem comorbidade. Nossa equipe foi conferir de perto a emoção de quem já esperava pela oportunidade de ser vacinada. O domingo começou com as unidades básicas de saúde recebendo pessoas com 47 anos a mais para vacina contra a covid-19. E Renilde nem consegue esconder a emoção da primeira dose. Esperei até hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, se eu me considero tomar a minha vacina. E o conselho que eu dou, quem estiver em casa, procura o posto de saúde que você não vai se arrepender, não dói. Estar em um dos grupos prioritários da vacina e procurar a unidade de saúde mais perto é o dever de todo moçoroense para combater a covid-19. Nós iniciamos a vacina dos 47 e mais, temos também aberto aquelas pessoas que já com comorbidades, gestantes, lactantes e também abriu para o pessoal que trabalha no transporte coletivo e também no transporte rodoviário. Uma coisa que é interessante lembrar e que pode adiantar o serviço dos profissionais de saúde é antes de se dirigir a um OBS ou mesmo lá ao ginásio do SESI, realizar o cadastro lá no RN Mais Vacina. Dessa forma, você vai poder contribuir e evitar a lentidão nos serviços. Já vim com o RN Mais Vacina pronto, né? Que é o cadastro que é feito pela internet. Inclusive, no site da prefeitura, tem o passo a passo de como fazer. É simples, né? Quando termina, a pessoa já está cadastrada e isso agiliza e muito. O recado de Josinilda é um só. Eu quero convocar toda a população que não for imunizada ainda para estar aqui na OBS, né? Para se imunizar, pois é muito importante estar imunizado contra esse vírus, né? Contra essa doença. Obrigada. Obrigada. Obrigada.